E aí, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Ligado no Esporte. Hoje o dia tá gostoso, né? É bom pra comer aquele frango com polenta. Ai, que fome! Mas antes de almoçar, vamos ver os destaques de hoje. Ontem, na Copa do Brasil, foi só festa, festa e mais festa para os grandes paulistas. O Corinthians jogou em casa, o estádio estava cheio e o futebol levinho, leve. Teve até gol de Paraguai e o Bahia. Só assistiu e levou três na sacola para a Boa Terra. E o Palmeiras, hein? Ah, o Verdão mostrou instabilidade, quase levou gol. Mas o meia Felipe Menezes teve uma atuação de gala e acendeu as esperanças dos torcedores por dias melhores. E olha quem está de volta ao futebol. Sim, Vanderlei Luxemburgo. Desta vez, a missão dele é salvar o Flamengo da segundona. O Ligado está só começando. Luxemburgo, o imortal, nunca para essa carreira do Luxemburgo, né? Mas primeiro, vamos falar do Palmeiras. Ricardo Gareca finalmente conquistou a primeira vitória como técnico do Palmeiras. E durante o jogo, essa tarefa se tornou obrigação. Porque o Havaí de Santa Catarina praticamente pediu para ser derrotado. Tanto erro que cometeu. Sim, o Palmeiras venceu. Mas temos que fazer justiça. Não foi aquela apresentação para servir de inspiração nos próximos jogos. Se não fosse o goleiro Fábio, o Verdão poderia ter complicado um jogo tranquilo. No primeiro tempo, o Havaí cria as melhores chances com chutes de média distância. Marquinhos, Kleber Santana, Marquinhos de novo. E Eduardo Neto tentam, mas não balançam a rede adversária. Enquanto do outro lado, o Palmeiras teve sérios problemas de criação. A única boa chance é essa. Henrique sai da área e dá bom passe para Leandro, que para no goleiro. Mas aí no segundo tempo, apareceu quem tinha que aparecer. Felipe Menezes. Olha que bela jogada em cima do zagueiro, que quase deixa no chão. Ele serve Mouche, que cruza. Mas Leandro joga para fora. Pouco tempo depois, Felipe Menezes evita a marcação. E acerta este belo chute de esquerda para marcar um belo gol. 1 a 0. E olha ele aí de novo. Josimar serve Felipe Menezes, que bate no canto para fechar o placar. O homem do jogo que marcou duas vezes. Bruno César ainda leva perigo neste chute de longe. Mas o placar não muda não, viu? Boa vantagem do Verdão, que dá um passo importante rumo à próxima fase. É, que exibição do Felipe Menezes, hein? Foi muito bom essa vitória para o time do Palmeiras, né? Ganhar a empolgação. E se precisou ganhar com o time misto, espero que o time titular vença também algumas rodadas, né? Não sei se no clássico, no próximo jogo aí, porque o pessoal do Corinthians não vai ficar muito feliz se eu falar isso, né? O jogo da volta entre Palmeiras e Havaí vai ser dia 6 de agosto no Pacaembu. Neste fim de semana, o Verdão, como eu disse, tem clássico pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians Domingão na casa do adversário. E ontem à noite teve mais gols e o Atlético Mineiro conquistou a Recopa Sul-Americana, enquanto o Vasco conseguiu uma boa vantagem fora de casa pela Copa do Brasil. No Moisés Lucarelli, o Vasco abre o placar em cima da Ponte Preta com o Diego Renan, depois dessa bola caprichada de dobras. Thales aproveita o rebote para fechar o placar, resultado que vai facilitar bastante a partida de volta para o time carioca. Vasco 2, Ponte Preta 0. No Mineirão, o Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo por 1 a 0 fora de casa e precisava de um empate para conquistar a Recopa Sul-Americana em cima do Lanús da Argentina. Só que ninguém imaginava que seria tão difícil como foi. O Galo começa na frente, nesta cobrança de pênalti de Diego Tarder. Mas o Lanús não sentiu o gol não, viu? Um minuto depois, a Yala recebe de frente e empata. Aos 25 minutos, Santiago Silva El Tanque vira o placar para 2 a 1. Só que o Atlético Mineiro também soube responder. Na reta final do primeiro tempo, Marcos Rocha Cruz e Maico Suel deixa tudo igual de novo. 2 a 2. Repito, tudo isso no primeiro tempo. O resultado dava o título ao Atlético Mineiro. Mas veja só o que acontece. Aos 46 minutos da etapa final, a Costa faz o terceiro do Lanús. Sorte que não tinha a regra dos gols fora de casa e a partida foi para a prorrogação. Mas aí, o Atlético foi melhor e contou com as duas lambanças da defesa argentina. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Luan Cruza. A bola desvia em Gomes e morre no fundo da rede. Já aos 6 minutos do segundo tempo, uma batacoada histórica. Olha só. A Yala tenta recuar para o goleiro, mas o encobre com essa cabeçada. E marca um gol contra daqueles vergonhosos. Mais patético do que isso, impossível. O Lanús precisava de mais dois gols. Só que naquela altura do jogo, já ficava difícil, né? Vitória do Atlético Mineiro por 4x3. Muitos gols e festa pelo título da Recopa. Olha, esse aí é um daqueles gols inesquecíveis, né? Que a gente vai ver daqui 10 anos e dá risada ainda. Que jogo, que jogo, hein? Sete gols, parabéns. E já que vimos o jogo da ponte aí, vamos trazer uma novidade do time de Campinas. Esse jogador bem conhecido vai comandar a equipe. Ricardinho, já de cabelos brancos, é o novo técnico da Macaca. O pentacampeão pela seleção e meia do Corinthians, São Paulo e Santos, vai tentar recuperar a equipe que está em mal estado lá na Série B do Brasileirão. Como treinador, ele já tinha atuado no Paraná e no Havaí sem muito sucesso. E meio a segundona, opa, opa, e veio a segunda vitória em casa. O Corinthians vence mais uma no Itaquerão e fica bem perto da próxima fase do Brasil. Nós já voltamos. E aí E aí E aí Obrigado.